Infelizmente, vamos falar de morte por dengue aqui em Maceió. A capital alagoana registrou a segunda morte pela doença. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Saúde. Vamos ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, que vai trazer detalhes pra gente sobre a segunda morte por dengue aqui em Maceió. Mônica, quem era a vítima? Pois é, Bia, a segunda morte por dengue, a vítima trata-se de um morador de rua vivia em situação de vulnerabilidade, estava internado em um hospital público, desenvolveu, pegou a doença, desenvolveu a forma grave e não resistiu. De acordo com o relatório do Distrito Sanitário da Semana Epidemiológica de número 26, o bairro onde concentra, a região onde concentram mais casos de dengue são os bairros do centro de Maceió, uma média de 916 casos a cada 100 mil habitantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nessa mesma semana epidemiológica, já foram registrados até agora 3.300 casos confirmados de dengue em Maceió. No mesmo período de 2023, foram confirmados 1.300 casos. A gente tem um aumento significativo de casos, um aumento de 143%. São muitos casos, né? E a gente sabe que ali no centro existem muitos focos. A gente já mostrou, já colocou vários flagrantes de locais onde existem focos de dengue e onde precisam, né? Onde precisa ter uma atenção maior por parte do poder público. Além das pessoas precisarem cuidar muito mais das suas casas, tirar aquele tempinho, né? Dez minutinhos para ver vazinhos, caixas d'água, enfim, fazer aquela vistoria para que os focos sejam destruídos. Para falar sobre esses números que aumentam e como você pode se prevenir e toda aquela coisa de vacina, prevenção, eu começo agora com o médico infectologista, doutor Fernando Maia, que já está aqui com a gente. A gente toda semana está falando sobre isso. Infelizmente, números crescendo, números aumentando, segunda morte confirmada. Mortes que poderiam ser evitadas, né, doutor? Boa noite. Boa noite. Sim, sem dúvida. A dengue é uma doença evitável, porque ela só é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti. Se você não tem mosquito, você não tem dengue, simples assim. Então, novamente, a falta de cuidado das pessoas de uma maneira geral, do poder público, na verdade, na conjunção de fatores, associado ao aumento da temperatura, aumento da chuva, tudo isso levou, então, a um aumento do número de criadores do mosquito, aumentou a quantidade de mosquitos e, consequentemente, aumentou a quantidade de casos de dengue, que é o que a gente está vendo, infelizmente. E a dengue é uma doença suficientemente grave para causar mortes, como a gente, infelizmente, está vendo, né? Em outros estados até houve mais mortes, mas aqui já houve duas, no número de casos, que qualquer morte por uma doença dessas é de se lamentar e a gente precisa trabalhar incessantemente para tentar impedir que novas mortes aconteçam. Doutor, se a gente for fazer uma... equiparar o tamanho, né, a densidade de Maceió, o tamanho de Maceió com os números de casos, são assustadores? Assustadores ainda não, mas são preocupantes. Então, é algo que o número de casos realmente está muito alto, está bem mais alto que o ano passado, por exemplo, isso acende o alerta de que a gente precisa tomar mais esse cuidado de procurar os focos, orientar a população para que cada pessoa faça o seu trabalho na sua casa. Então, verificar vaso de planta, verificar calha de telhado, caixa de ar-condicionado, copo, garrafa, pneu, lixo que está no quintal, qualquer objeto que possa acumular pequenas quantidades de água, que são suficientes para o mosquito botar os ovos e nascer, e o pior do que isso, o mosquito já nasce contaminado. O mosquito não precisa picar uma pessoa doente para transmitir dengue. Existe a transmissão da mãe para os filhotes através dos ovos. O ovo já nasce contaminado. Por isso é que a doença se espalha com tanta intensidade. E por isso é muito importante que cada pessoa faça o seu trabalho na sua casa, na sua vizinhança, na sua porta, orientar os vizinhos. E se tem uma casa vazia, um terreno baldio perto de casa, aciona o poder público, aciona a secretaria municipal para que ela vá lá e possa fazer uma limpeza do terreno, notificar o dono do terreno para que faça a limpeza e, se assim, se evite o aparecimento desses criadores do mosquito dengue. Doutor Fernando, quanto à eficácia da vacina, as pessoas ainda não estão procurando da forma como deveriam. Fala sobre a eficácia para a gente. A vacina é muito boa. Essa vacina que está sendo distribuída dá uma proteção de aproximadamente 10 anos após a tomada. E ela dá uma proteção muito boa, bem acima de 90%. Então, vale a pena vacinar. É uma vacina segura, uma vacina boa. E ela permite que a gente tenha um controle muito melhor. Enquanto a gente não consegue vacinar a população toda, o Ministério da Saúde optou por iniciar a vacinação pelo grupo mais vulnerável neste momento, que é o dos adolescentes. Então, por isso é que a campanha iniciou por esse grupo populacional. E aí, por isso é que estão iniciando agora. Mas a ideia posterior do Ministério é estender essa vacinação para outras faixas etárias também, para aumentar essa cobertura vacinal. Doutor Fernando, para a gente encerrar, qual a importância de se, ao perceber os primeiros sintomas da dengue, procurar atendimento médico? Isso faz a diferença para que ele não desenvolva formas graves? Com certeza. Primeiro, para fazer o diagnóstico correto. Existem várias doenças que estão circulando agora, todas muito parecidas. Então, é muito importante primeiro procurar o serviço médico para fazer o diagnóstico primeiro se é dengue ou não. Se você já foi diagnosticado com dengue, quais são os chamados sinais de alarme para o dengue? Aqueles sinais de alerta que obrigam você a procurar um serviço de saúde para fazer o tratamento, muitas vezes, hospitalar. Se você começar a vomitar, se você está vomitando e não consegue hidratar adequadamente, dor abdominal, então dor na barriga, não é cólica de ir ao banheiro, é uma dor estranha, principalmente aqui do lado direito, do lado fígado, algum sangramento ou tontura. Então, sangramento, tontura, dor abdominal ou vômito, procura o serviço de saúde imediatamente, porque precisa hidratar. Precisa hidratar, no caso, fazer hidratação na veia para tentar reverter essa gravidade, se for o caso até interna, para evitar que esse caso mais leve se transforme num caso grave e possa, infelizmente, evoluir mal. Doutor Fernando, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Fernando Maia, médico infectologista. Portanto, tá aí, Bia. Os cuidados, né? A gente toda semana aqui reforça os cuidados importantíssimos, importantíssima toda a orientação que o doutor Fernando passou aqui para a gente e lamentamos, né? Uma pena, mais uma morte por dengue aqui no nosso município. Voltamos com você. Tchau. Tchau. Tchau.